Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo desse lindo bico de acabamento. Um bico de acabamento super fácil e muito bonito, pessoal. Eu coloquei esse bico de acabamento nesse tapete aqui, mas vocês podem adaptar esse bico de acabamento e colocar em qualquer peça de crochê que vai ficar muito, muito lindo. Pra confeccionar essa peça, eu utilizei a minha agulha 3,5mm pra confeccionar aqui. E também, pessoal, eu utilizei duas cores dos barbantes da crochete aqui pra fazer o bico de acabamento. Eu usei a couva rosado e eu usei o barbante cru pra fazer aqui as carreiras do bico de acabamento. Eu deixo pra vocês o número também da fábrica dos barbantes da crochete na descrição do vídeo pra você que quer comprar aí os seus barbantes direto da fábrica. Antes de eu passar aqui pra vocês a forma da gente fazer esse bico, eu quero convidar a todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever e ativar também o sininho das notificações no modo todos pra você não perder nenhum dos vídeos que eu posto por aqui no meu canal diariamente. E muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Agora eu vou passar pra vocês como é que a gente faz esse bico de acabamento. Na primeira carreira, pessoal, de alcinha, de correntinha, quando eu for iniciar junto com vocês, dependendo da peça que você tiver fazendo esse bico, pessoal, se precisar fazer alterações, dá certo também, viu? Esse bico aqui, pra gente confeccionar ele, a gente pula seis espacinhos de ponto baixo, e aí no sétimo a gente começa a trabalhar aqui seis pontos baixos. A gente pula o espacinho de seis, aí no sétimo a gente começa a trabalhar seis pontos baixos. Se precisar, na peça que você tiver fazendo esse bico de acabamento, na parte da lateral vocês podem pular sete pontos e no oitavo a gente começa a trabalhar os pontinhos baixos. Vocês vão ver aí na videoaula que pra mim fazer esse bico de acabamento nessa peça, por três vezes eu tive que fazer uma modificação. Aonde que eu fiz essa modificação? Eu fiz essa modificação na parte aqui da lateral do tapete. Vocês podem fazer aí do mesmo jeitinho também. Se por um acaso vocês estiverem fazendo esse bico aí em qualquer peça e não bater certinho, vocês podem pular na parte da lateral, vocês podem pular sete espacinhos e no oitavo vocês começam a fazer os seis pontos baixos. Então, na lateral vocês podem pular sete espacinhos, aí no oitavo vocês começam a fazer o bloquinho de seis pontos baixos. E na parte oval vocês pulam seis e a partir do sétimo começam a trabalhar os pontinhos baixos. Eu acredito que deu pra vocês compreender. A forma da gente alterar esse bico de acabamento é dessa forma. Eu vou passar pra vocês, antes de eu iniciar a aula, eu vou passar o tamanho que ficou desse bico de acabamento aqui, porque eu sei que tem muita gente que gosta de saber o tamanho aqui do bico. E esse bico de acabamento, pessoal, ele ficou aqui no meu ponto com cinco centímetros. Esse aí foi o tamanho dele. Agora, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Eu vou vir aqui, puxo aqui o meu fio, ó. Bem em cima aqui do primeiro ponto aqui do bloquinho. Puxei aqui o meu fio, vou fazer aqui uma correntinha. Essa correntinha aqui vai servir de altura de um ponto baixo. Então, já conta essa correntinha como se fosse um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no ponto alto da frente e faço um ponto baixo pra ele. No espaço da correntinha, eu faço um ponto baixo. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Nesse ponto alto da frente, eu faço outro ponto baixo. No espaço da correntinha, um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu já fiquei com um total de seis pontos baixos. Vou contar com vocês, ó. Esse espaço da correntinha é um ponto baixo. A gente vai contar ele como se fosse um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Então, seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Sete correntinhas. Vou pular aqui, pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pular seis pontos aqui, ó. Eu vou contar os pontos e as correntinhas. Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui no sétimo espacinho e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou contar as correntinhas e os pontos altos. Ó, pra pular seis espacinhos. Pulo seis e no sétimo eu faço outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de seis pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada espacinho. Ó, no ponto alto eu fiz... Em cada ponto alto eu fiz um ponto baixo para cada um deles. Aqui no espaço da correntinha eu faço um ponto baixo. Porque eu tenho uma correntinha. Em cima desse ponto alto eu faço um ponto baixo. E no próximo um ponto baixo. No espacinho aqui da correntinha eu faço um ponto baixo. Aqui eu já fiquei com seis pontos baixos. Novamente eu vou fazer sete correntinhas. Fiz as sete correntinhas, eu vou contar mais seis espacinhos, ó. Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu conto os pontos altos e as correntinhas também, pessoal. Porque as correntinhas também a gente conta. Então, eu tô contando os espacinhos que eu pulei com ponto alto e correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo eu venho e faço um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. Próximo um ponto baixo, ó. Nos dois pontos altos eu fiz um ponto baixo. Na correntinha eu fiz um ponto baixo. Em cima do ponto alto um ponto baixo. Em cima do ponto alto um ponto baixo. Aqui no espaço da correntinha um ponto baixo. Formei seis pontos baixos. Agora eu faço sete correntinhas. Agora, novamente, eu vou contar seis espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sétimo eu venho e começo a trabalhar seis pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada ponto alto ou espacinho de correntinha. A gente tá contando aqui do mesmo jeito, ó. Fiz a sequência de seis pontos baixos. Agora eu vou fazer sete correntinhas. Vou contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sétimo eu venho e faço uma sequência de seis pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada espacinho, ó. Nos dois pontos altos eu coloquei um ponto baixo. No espaço da correntinha um ponto baixo. No ponto alto um ponto baixo. No próximo ponto um ponto baixo. E aqui no espaço da correntinha outro ponto baixo. Vai ficando assim, pessoal. Novamente, sete correntinhas. Vou contar novamente seis, seis espacinho. E no sétimo eu faço a sequência de seis pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sétimo eu venho e trabalho uma sequência de seis pontos baixos. Em cima de cada ponto alto eu faço um ponto baixo. No espaço da correntinha um ponto baixo. Em cima do ponto alto um ponto baixo. No espaço da correntinha um ponto baixo. Fiquei novamente com seis pontos baixos. Agora eu vou subir sete correntinhas. Vou contar novamente seis pontos baixos. Seis espacinhos, ó, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí no sétimo eu venho e trabalho um ponto baixo acima do ponto alto. No próximo ponto um ponto baixo. No espaço da correntinha um ponto baixo. Em cima do ponto alto um ponto baixo. Próximo ponto alto um ponto baixo. E no espaço da correntinha um ponto baixo. Formei aqui seis pontos baixos. Agora eu vou subir, pessoal, sete correntinhas novamente. Vou pular de novo. Seis espacinhos, pessoal. Eu vou pular seis espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí no sétimo eu venho e trabalho a sequência de seis pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada espacinho. Onde eu tiver ponto alto eu faço um ponto baixo. E no espaço da correntinha eu trabalho um ponto baixo também. Até formar seis pontos baixos. Agora eu trabalho aqui sete correntinhas. Novamente por seis espacinhos. Eu conto os pontos altos e o espaço da correntinha também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sétimo eu venho e trabalho aqui a sequência. Seis pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada espacinho. O ponto alto, a correntinha, pessoal, não tiver esse espacinho. A gente vai fazendo até completar seis pontos baixos. Desse jeito. Agora eu vou trabalhar sete correntinhas. Vou pular seis de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis espacinhos. No sétimo eu venho e trabalho uma sequência de seis pontos baixos. Sete correntinhas novamente. Pulo seis espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sétimo eu venho e trabalho um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo até eu completar seis pontos baixos. Sendo um ponto para cada espacinho que eu tiver. Ou de ponto alto ou correntinha. Agora aqui, pessoal, a gente chegou bem na metade aqui da parte da lateral. Então, aqui eu preciso fazer uma alteração para o bico bater sexta. Aqui eu vou fazer sete correntinhas. E aqui, ao invés de eu pular, pessoal, seis pontos, seis espacinhos, eu vou pular sete espacinhos nessa parte aqui da lateral. Então, eu vou contar aqui junto com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, no oitavo, eu venho e faço aqui um ponto baixo. Então, na lateral, por uma vez, nessa lateral aqui, eu vou pular sete espacinhos para eu poder fazer aqui o grupinho de seis pontos baixos. Formei aqui seis pontos baixos, ó. Então, por uma vez aqui nessa parte da lateral, eu pulei sete espacinhos ao invés de seis, como eu tava fazendo aqui nos outros. Agora, eu vou voltar a fazer sete correntinhas. Vou pular seis espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, no sétimo, eu venho e trabalho aqui a sequência de seis pontos baixos. Desse jeito, pessoal. Então, essa aqui, pessoal, vai ser a alteração que a gente vai tá fazendo. Aqui, por uma vez, na lateral, eu pulei sete espacinhos pra poder fazer aqui o grupinho de seis pontos baixos. Por uma vez, eu pulei sete espacinhos. Os outros aqui, como eu vinha falando aqui pra vocês e vinha mostrando aí no vídeo, todos esses espaços aqui, eu pulei só seis espacinhos pra mim poder fazer aqui o bloquinho de seis pontos altos. Então, seis espacinhos, sete correntinhas, seis pontos altos. Sete correntinhas, pulava seis, fazia seis pontos baixos. Aí, aqui, por uma vez, eu pulei sete espacinhos, fiz sete correntinhas. E agora, eu vou voltar, trabalhar aqui toda essa parte oval, pulando só seis espacinhos pra mim poder fazer aqui esses seis pontos baixos. Então, por toda essa parte oval aqui, eu vou fazer pulando seis espacinhos e fazendo seis pontos baixos e sete correntinhas. Quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer por duas vezes, por duas vezes na lateral, a gente vai pular sete espacinhos pra poder fazer o bloquinho de seis pontos baixos. Então, por duas vezes nessa lateral aqui, eu vou precisar pular sete espacinhos pra mim poder fazer os seis pontos baixos. Uma vez nessa lateral e duas vezes nessa lateral aqui, pulando sete espacinhos pra poder fazer o grupinho de seis pontos baixos. O restante, pessoal, de toda essa parte oval aqui, eu vou pulando seis espacinhos. No sétimo, eu faço, começa a produzir, né, os seis pontos baixos. Eu acredito que deu pra vocês compreender. No total de toda a carreira, só por três vezes, eu vou pular sete pontos altos, ao invés de seis. Por todo o meu trabalho, por toda essa volta aqui. Por três vezes, eu vou precisar fazer isso e aonde eu vou fazer, eu vou trabalhar nas laterais fazendo isso aqui, pessoal, pra não repuxar a nossa peça. Então, eu vou trabalhar aqui toda essa minha carreira. Eu acredito que deu pra vocês compreender. Qualquer dúvida, eu volto um pouquinho aí do vídeo pra vocês poderem conferir certinho. Mas, quando eu terminar a volta, eu explico novamente pra vocês. Vou concluir toda essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a volta. Eu tirei até aqui o celular do tripé pra mostrar pra vocês como ficou essa carreira. Como eu falei pra vocês aqui, eu fiz essa parte aqui junto com vocês, nessa lateral. Por uma vez aqui, eu pulei sete espacinhos pra mim poder fazer esses seis pontos baixos. Por uma vez, eu pulei sete espacinhos. Aí, a partir do oitavo, eu comecei a fazer aqui os seis pontos baixos. Aí, o restante aqui, pessoal, como eu trabalhei essa parte aqui com vocês, todos esses outros espacinhos aqui, eu vim pulando seis espacinhos. Aí, no sétimo, eu começava a trabalhar aqui esse grupinho de seis pontos baixos. Então, eu vim trabalhando dessa forma até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu coloquei até os marcadores pra mostrar pra vocês. Nesses dois espacinhos aqui que tá os marcador, eu pulei sete espacinhos pra mim poder fazer esse grupinho aqui de seis pontos baixos. Então, nesse espacinho, eu pulei sete espaços. Nesse aqui, também, eu pulei sete espacinhos pra mim poder fazer esse grupinho. Então, no total, nessa carreira, como vocês podem ver aqui, ó. Por uma, duas e três vezes, eu tive que pular sete espacinhos pra mim poder fazer aqui o grupinho de seis pontos baixos. O restante aqui, todos eles, eu pulei seis espacinhos. E aqui, eu vou contar junto com vocês a quantidade de espacinho que eu fiz nessa carreira de seis pontos baixos. Eu tô contando a partir desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. E vinte e quatro espacinhos de seis pontos baixos. Agora, eu vou começar aqui, fazer aqui a próxima carreira. Agora, pessoal, eu vou finalizar a carreira aqui, eu já fiz as sete correntinhas. Vem aqui, ó, nessa primeira correntinha. E fecha aqui com um ponto baixíssimo. Eu já vou passar aqui pra esse ponto baixo da frente e faço um ponto baixo pra ele. No próximo, eu faço um ponto baixo, próximo um ponto baixo e no próximo, marro um ponto baixo. Eu deixo esse último ponto baixo aqui sem trabalhar. Agora, eu laço a minha agulha, venho aqui no espaço das sete correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar nove pontos altos no espaço aqui das sete correntinhas. Eu vou trabalhar nove pontos altos. Trabalhei aqui nove pontos altos. Agora, aqui, pessoal, no espaço desses seis pontos baixos, eu vou pular o primeiro, venho no segundo e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Fiz aqui uma sequência de quatro pontos baixos. Eu deixei o primeiro sem trabalhar e o último também eu deixo sem trabalhar. Laço a minha agulha no espaço aqui das sete correntinhas. Eu vou trabalhar a sequência de nove pontos altos. Trabalhei os nove pontos altos. Agora, eu venho aqui nesse espacinho, deixo o primeiro sem trabalhar, venho no segundo e começo a trabalhar a sequência de quatro pontos baixos. Um ponto para cada ponto de baixo. Deixo o último sem trabalhar. Passo aqui para as sete correntinhas e vou trabalhar doze pontos altos. Trabalhei os doze pontos altos, deixo o primeiro sem trabalhar, venho no segundo e vou concluir aqui quatro pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base até eu completar quatro. Deixo aqui o último sem trabalhar, venho no espaço de sete correntinhas e trabalho nove pontos altos. Pessoal, essa aqui vai ser a sequência de toda essa minha carreira, eu acredito que deu para vocês compreender. Nove pontos altos, um espaço das sete correntinhas. Aqui onde eu tinha seis pontos baixos, eu deixo o primeiro e o último sem trabalhar e faço aqui somente quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir toda a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui toda a carreira, ficando assim. Agora aqui, pessoal, para finalizar essa carreira e iniciar a próxima, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto baixo e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto baixo, faço um ponto baixo e no próximo barro um ponto baixo. Agora, eu laço a minha agulha e vou trabalhar aqui uma sequência de pontos altos em relevo separado por uma correntinha. Então, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, pegando esse ponto alto aqui por trás, puxo aqui o meu fio e aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, com minha agulha, laçando esse ponto alto aqui, puxo aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui esse ponto alto à frente, faço um ponto alto e faço uma correntinha. Laço esse ponto alto à frente, puxo o meu fio e aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, venho com minha agulha aqui de trás pra frente, laçando esse ponto alto, puxo aqui o meu fio e faço outro ponto alto aqui. Uma correntinha, venho aqui, ó, laçando esse ponto alto, puxo aqui o meu fio e faço outro ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto em relevo, essa aqui vai ser a sequência dessa carreira, uma correntinha, ó, volto aqui e faço um ponto alto em relevo nesse ponto alto. Uma correntinha, laço aqui esse ponto alto e faço aqui o último ponto alto em relevo. E aqui, pessoal, fiquei no total de nove pontos altos em relevo separado por uma correntinha, de um para o outro. Agora aqui eu vou pular esse primeiro ponto baixo, venho aqui no segundo e prendo com um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, deixo o último sem trabalhar. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço aqui outro ponto alto em relevo. Uma correntinha, laço esse ponto alto à frente e faço outro ponto alto em relevo. Uma correntinha, venho aqui com minha agulha e traço pra frente, pego nesse ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto em relevo. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto em relevo e essa aqui, pessoal, vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Aonde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo e de um ponto alto para o outro, eu separo com uma correntinha. Uma correntinha e trabalho mais um ponto alto em relevo. Aqui, pessoal, no grupinho de quatro pontos baixos, eu deixo o primeiro sem trabalhar e o último. Eu vou trabalhar nesses dois pontos baixos aqui do meio, desse jeito. Fazendo dois pontos baixos. Laço a agulha, venho aqui nesse primeiro ponto alto e já faço aqui, ó, um ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação, no segundo ponto, um ponto alto em relevo. E assim, eu vou trabalhando por todo esse grupinho aqui de nove pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto em relevo para cada um deles. Quando eu termino, pessoal, eu venho aqui, ó, deixo o primeiro ponto sem trabalhar, o ponto baixo. No segundo, eu venho e faço um ponto baixo. No próximo aqui, eu venho e faço um ponto baixo. Essa aqui vai ser a repetição de toda essa carreira. Não tem, pessoal, dificuldade para a gente fazer essa carreira aqui. É muito fácil. É, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a carreira. Ficando assim. Aqui, pessoal, agora, eu vou prender aqui, ó, no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, desse jeito. Vou cortar aqui esse fio, puxei ele para frente. Venho com minha agulha aqui de trás para frente e levo esse fiozinho aqui para trás, desse jeito. Aqui também eu já posso fazer o arremato aqui dessa carreira para não ficar aqui atrapalhando quando a gente for fazer a última carreira. Dividi aqui o fio, né? Ele é um fio certo, dividi em duas partes, três fiozinhos para cada lado. Puxei aqui uma alcinha aqui por baixo do ponto. E aqui eu vou fazer três nozinhos. E eu vou cortar aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a última carreira com essa cor aqui, que é a cor uva rosado. Eu vou pegar aqui o meu fio e vou puxar aqui ele e fazer a laçada inicial. Desse jeito. Aqui, vocês podem começar em qualquer espacinho que não tem problema. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse espacinho aqui, entre um ponto alto e outro, no espaço da correntinha. Eu puxo aqui o meu fio e aqui eu vou subir uma correntinha. Essa primeira correntinha vai servir de altura de um ponto baixo. Então, eu vou fazer mais três correntinhas. Volto na primeira correntinha e faço aqui um picô. Venho aqui pro próximo espacinho da correntinha, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pego aqui essas duas alcinhas, ó, e faço um ponto baixo, formando aqui outro picô. Venho no espacinho da frente, faço um ponto baixo e já subo três correntinhas. Pego essas duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo, formando aqui um picô. No espacinho da frente, eu faço um ponto baixo e aqui agora eu vou subir um total de cinco correntinhas. Volto aqui, ó, lá, pegando essas duas alcinhas aqui do fio e faço aqui um ponto baixo, formando aqui um picô. Venho aqui pro próximo espacinho da frente, faço um ponto baixo. Subo aqui três correntinhas, pego essas duas alcinhas e formo aqui um picô. Na correntinha da frente, faço um ponto baixo e já subo três correntinhas. Pego aqui essas duas alcinhas e faço um picô. No espacinho da frente, um ponto baixo. Subo três correntinhas, pego aqui essas duas alcinhas e aqui eu faço outro picô. No último espacinho da correntinha, eu faço aqui um ponto baixo. Fiquei assim, pessoal, ó, três picô desse lado, três picô de três correntinhas, um picô com cinco correntinhas aqui no meio e aqui três picô com três correntinhas. Olha como fica, lindo, lindo, lindo. Agora aqui eu vou laçar a minha agulha duas vezes e vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse primeiro ponto baixo aqui. Eu venho, puxo aqui o meu fio e vou soltando de duas em duas laçadinhas até ficar só com duas na agulha. Ó, fiquei com duas alcinhas na agulha. Agora eu laço aqui o meu fio uma, duas vezes, venho aqui, ó, no mesmo espacinho que eu fiz esse último ponto baixo. Eu venho aqui, puxo o meu fio e vou soltando de duas em duas laçadinhas até eu ficar com três alcinhas na agulha, ó. Desse jeito, fiquei com três laçadinhas na agulha, laço aqui o meu fio e fecho eles tudo de uma vez. Venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, na primeira correntinha entre o ponto alto e outro, no espacinho da primeira correntinha eu faço um ponto baixo. Subo três correntinhas e faço aqui um picô. No espacinho da frente eu faço um ponto baixo, subo três correntinhas e trabalho aqui fazendo um picô. No espacinho da frente, um ponto baixo, já subo três correntinhas e faço aqui um picô. No espacinho da frente, um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer cinco correntinhas, vou fazer aqui um picô. No espacinho da frente eu faço um ponto baixo e já subo aqui três correntinhas. Pego essas duas alcinhas e faço aqui um picô. No espacinho aqui da frente eu faço um ponto baixo e já subo aqui três correntinhas. Faço aqui mais um picô. No próximo espacinho, prendo com um ponto baixo e já subo três correntinhas. Pego aqui as duas alcinhas e faço mais um picô. No último espacinho, eu prendo com um ponto baixo, ficando assim. Agora, aqui eu vou laçar minha agulha uma, duas vezes. Vem aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu venho e vou fazer um ponto alto duplo. Soltando aqui de duas em duas laçadinhas até eu ficar com duas alcinhas na agulha. Tenho duas laçadinhas na agulha, agora eu laço aqui o meu fio. Vem aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, no mesmo espacinho eu venho. Puxo o meu fio e aqui eu vou soltando de duas em duas laçadinhas até eu ficar com três alcinhas na agulha. Fiquei com três laçadinhas na agulha, laço aqui e fecho todos eles de uma única vez. Aqui, entre um ponto alto e outro, no espaço da correntinha eu venho e fecho aqui com um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui nele. Subi três correntinhas, volto aqui e faço um ponto baixo formando um picô. No espacinho da correntinha da frente eu faço um ponto baixo e subo aqui três correntinhas. Vou fazer aqui mais um picô. No espacinho da frente, um ponto baixo e subo três correntinhas. Faço mais um picô. Nesse espacinho, prendo com um ponto baixo e subo aqui cinco correntinhas. Volto aqui e termino aqui o picô. No espacinho da frente, um ponto baixo e subo três correntinhas. Pego as duas alcinhas e faço mais um picô. Próximo espacinho, um ponto baixo, subo três correntinhas e faço aqui outro picô. No espacinho da frente, faço um ponto baixo, subo três correntinhas e trabalho aqui um picô. Próximo espacinho, um ponto baixo. Agora aqui eu vou laçar minha agulha duas vezes, vem aqui, pessoal, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo com minha agulha aqui, ó. Traz pra frente, puxa aqui o meu fio e aqui eu vou soltando duas em duas laçadinhas, até ficar com duas alcinhas na agulha. Agora eu laço aqui o meu fio duas vezes, venho aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu venho, puxo aqui o meu fio e vou soltando de duas em duas laçadinhas, até ficar com três alcinhas na agulha. Agora eu finalizo as três alcinhas de única vez. Venho aqui no primeiro espacinho da primeira correntinha e faço um ponto baixo. E essa aqui vai ser a continuidade, pessoal, dessa carreira. Eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta do meu tapete, vai ser desse jeito. Então, eu vou atrapalhar, pessoal, quando eu chegar aqui pra finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Qualquer dúvida, volta um pouquinho a videoaula, confere novamente que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí fazer a peça de vocês. Então, eu vou finalizar aqui o meu tapete e já volto. Finalizei, pessoal, toda a carreira ficando assim. Agora aqui eu já fiz os dois pontos altos duplos fechados juntos. Eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu iniciei, puxa aqui essa laçadinha e prenda aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu posso cortar aqui o meu fio, puxei lá pra frente, com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho pra trás. E aqui, pessoal, eu vou fazer o arremato. Pra fazer os arrematos, vocês já sabem, como eu expliquei aí nas outras partes que eu arrematei junto com vocês, eu vou dividir aqui o fio, era um fio seis. Vem aqui com minha agulha pegando uma dessa laçadinha do ponto da carreira anterior e aqui eu faço três nozinhos. E só cortar aqui, eu vou fazer esse outro e já volto. Terminei aqui, pessoal, toda a minha peça, videoaula concluída, mas antes eu quero passar pra vocês uma dica maravilhosa. Pessoal, toda peça que a gente faz que tem picô, quando a gente finaliza, é muito importante que a gente venha assim, ó, no picôzinho maior e a gente puxa assim um pouquinho. Não precisa ser muito, né? Bem pouquinho mesmo, a gente coloca a mão sobre a peça, puxa assim um picôzinho, ó. Porque conforme a gente vai trabalhando, fica, ó, toda amarrotada, tá vendo? Então, quando a gente vem aqui, ó, puxa o picôzinho, fica perfeito, minha gente. E o certo da peça é desse jeito mesmo, porque quando a gente tá trabalhando, né, a gente vai manuzinhando ali a peça, aí fica amarrotada. Aí, quando a gente finaliza, tem que fazer isso aqui, pra ela ficar toda sentadinha e a gente tirar ali aquelas fotos maravilhosas pra postar pras nossas clientes. E esse aqui, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado desse tapete. Fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho